Eu tô voltando de assunto agora com você, atenção hein, fogo no posto de combustíveis, João Gimenez. Fogo no posto de combustível. Volta e meia a gente ouve falar que come pega fogo na rua, não é? Ah, minha come pegou fogo, mas desta vez, Passaia, o rapaz ali, o dono, o motorista estava abastecendo. Olha que perigo, as pessoas ficaram apavoradas e não é pra menos, né? Olha as chamas a que altura foram, estava ao lado do bico de abastecer da bomba de combustível. Se não fosse o frentista ser muito rápido em pegar o extintor, né, e combater as chamas ali, teria causado uma explosão sem igual. Olha só, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Isso aconteceu em São Mateus do Sul, né? É impressionante as imagens, viu? Tem que ter muita atenção. E sorte que é uma Kombi, que não tem tanta coisa pra queimar, né? Acreditem em vocês, depois manda pra oficina e rapidinho o pessoal consegue consertar. São os milagres que só a Kombi e o Fusca fazem por você. Parando em trânsito, o Vladimir Alves Araújo diz, Passaia, eu tenho vídeo daquela caminhonete que derrubou a geladeira. Nós recebemos esse vídeo também, ele está correndo nas redes sociais. Mas sabe qual é a questão aí? Nós não temos certeza de que realmente é aquela caminhonete, entendeu? E aí tem o número da placa. Já é uma caminhonete branca e nós já divulgamos isso. É que, vá lá, se não for a caminhonete, daí alguém vê na rua, xinga o cara, estraga com uma família. Então é uma questão de responsabilidade. Nós precisamos ter certeza pra mostrar o rosto de alguém ou pra acusar alguém. Agora eu tenho certeza, tá na tela. Nesse caso a gente falou, deu todas as características de que é uma caminhonete branca. E nós temos aí a... Sabe, eu tenho aquela impressão de que vai aparecer. Porque muita gente soube disso, o responsável vai aparecer.